Mas enfim, fala um pouco do negócio de vocês para o pessoal poder conhecer. Cara, a gente tem um negócio muito específico, particular. A gente vende curso online para ajudar candidatos a passarem na entrevista de emprego para trabalhar com consultoria. Achei que você ia falar que a gente vende curso online, Julião. Somos os únicos. A gente vende curso online. Boa. E que tipo de consultorias hoje, por exemplo, que os candidatos te procuram nos seus cursos? Principalmente McKinsey, Bem e BCG. É uma entrevista que você chama de entrevista de casa. Então, diferente de uma entrevista de emprego normal, que a pessoa vai perguntar da sua vida, do que você estudou, da sua personalidade, eles te dão um problema de negócio e pedem para você resolver ele em tempo real durante a entrevista. Então, você tem que perguntar dados. Você tem que saber qual dado perguntar, saber qual análise você tem que fazer para simular, vamos dizer, um trabalho de consultoria que essas empresas fariam com clientes, que geralmente são grandes empresas. Então, sei lá, Nestlé, Banco Itaú, empresas lá fora, as maiores empresas do mundo. Então, é uma entrevista bem difícil, porque você senta ali e tem que fazer matemática. E o cara pode te dar qualquer problema do mundo e você vai ter que resolver. E a gente ensina o cara como pensar para conseguir resolver esse problema na frente do entrevistador, independentemente de qual problema ele coloque. Geralmente, o pessoal se prepara de três a seis meses, alguns se preparam até um ano para fazer essa entrevista. Então, é quase como se fosse um concurso. Ele tem uma única chance? Se ele não passar naquela entrevista, ele não pode aplicar novamente? Ele pode, geralmente, depois de dois anos. Ah, depois de dois anos? É. As chances estão limitadas. E se você for muito mal, eles não vão te chamar de novo, entendeu? É. E, na verdade, ele pode depois de dois anos, mas as chances também são limitadas. Então, ele pode quando ele sair da faculdade, ele pode dali dois anos e ele pode quando ele sair do MBA. Depois, não tem mais muitas oportunidades. Você não pode qualquer dia ir aplicar e passar. É.